André, eu queria que você contasse para a gente que usos o Grupo Fleury tem feito da IA generativa e de que forma isso tem impactado as operações de vocês. Bom, a IA está no Grupo Fleury há bastante tempo, mas a gente usa a versão anterior à generativa com mais propriedade, já no atendimento à saúde, também na roteirização de atendimento móvel, que tem uma redução do quilômetro rodado e também da eficiência do atendimento e a gente já tem uma aplicada no nosso agendamento digital. Essa do agendamento digital já recebeu uma carga ali, uma entrada de generativa, mas ela ainda não está no ar, então ela ainda está numa fase de treinamento e adaptação, mas ela vai focar principalmente na facilitação das conversas entre o paciente, o app, o site e as nossas áreas internas para olhar todas as agendas das 550 unidades que a gente tem e fazer um melhor aproveitamento a partir do histórico desse paciente com o atendimento humanizado. Ele passaria até o atendimento humano num segundo, terceiro nível de necessidade só. Tem mais algum outro uso que vocês estejam planejando ou colocando em curto? A roteirização, ela tem uma grande capacitação para receber DNA também e todas as áreas internas sempre com foco de eficiência. O que a gente olha na DNA e hoje no grupo, acho que todas as empresas de saúde estão nesse momento, olhando como você gera eficiência econômica e melhor aproveitamento dos seus recursos humanos internos. Então toda a assistência das áreas operacionais tende a ser DNA e a gente está fazendo estudos e POCs, provas de conceito, para a gente conseguir aplicar isso no dia a dia. Outra questão que foi levantada no painel aqui foi o uso de robótica. Vocês têm iniciativas nesse sentido também? A gente tem toda uma automação da nossa área de análises clínicas, então a área técnica é totalmente automatizada, então quanto menos intervenção humana tiver, menor é a capacidade de gerar um erro. Isso gera também uma otimização do tempo de resposta para o seu laudo e também do consumo dos tubos, os tubetes, o consumo dos tubetes. Então a robótica aplicada em equipamentos existe já há bastante tempo e a gente tem essa tecnologia de ponta. Um outro lugar que usa robótica é uma startup que a gente conseguiu qualificar a partir de programas ESG que a gente tem para uso de drones e rotas onde são regiões serranas. E aí ele tem um potencial de regiões desérticas em outros lugares, até no nosso sertão, para transportar amostras. E em alguns hospitais eles usam para bolsa de sangue, mas não é o nosso caso hoje. Então eu uso só para transporte de amostras via drones. Bacana. E pensando no futuro, o que vocês têm planejado ou o que vocês têm imaginado do que pode vir a ser usado no futuro usando essas duas tecnologias? Bom, robótica e DNA e juntas eu acho que pode gerar bastante assistência de pronto atendimento, além das áreas operacionais que são mais simples e replicáveis. Então na saúde acho que pode ser uma assistência muito boa para telemedicina. Eu acho que a gente tem uma tendência a ter cada vez mais equipamentos que não são médico-dependentes. Então ultrassom que se faz sozinho, raio-x que se faz sozinho. Você não precisa de ninguém aplicando isso porque tudo pode ser robotizado e com o DNA é uma interação muito humanizada. Então facilitaria a adaptação do paciente para isso. E eu acho que tem uma última parte que é você olhar toda a cadeia logística. Se a gente conseguisse robotizar e automatizar o máximo possível da logística, a gente teria uma eliminação não só de carbono como de tempo de viagem.